Fala rapaziada beleza mais um vídeo aqui ontem eu fiz uma partida jogando no bloqueio na fazenda e me dei mal né quem assistiu aí sabe então hoje eu vou tentar de novo eu não joguei muitas vezes no bloqueio então acabei me ferrando lá subestimei os botos e morri pra bota velho é isso mesmo mas acontece faz parte do jogo também é sempre venham aqui no campo de treinamento dá uma treinada eu já passei essas dicas para vocês porque mudou tanto assim uma hora para outra enfim você vem no campo de treinamento te dá uma treinada você se acostuma também com a sensibilidade e é sempre bom aquecer antes de você iniciar uma partida que você vai mais pesado vamos dizer assim que você investiu mais então eu vou jogar no bloqueio né eu gastei mais um pouquinho acho que essa minha vida que tá equivalente a 100k um pouco mais de 100k enfim focar aqui agora vamos ver se já viva aí vai ver look bom já aqui é um colete né nível 3 uma coisa que eu aprendi no jogo galera não confiem na calmaria do jogo por mais que esteja calma uma partida você não encontrou player não tá ouvindo player ó o cara já morreu ai meu deus beleza por puta que pariu velho levei um para o inferno comigo foda-se ai meu deus e essas granada foda velho olha um minuto e vinte e cinco segundos é o recorde caraca velho vamos ver vamos ver os caras encheram de granada ali eu levei um amigo deles pelo menos só um dos problemas ainda desse jogo é isso velho tem partida que o jogo coloca você com dois caras você coloca para ter o esquadrão ali o jogo coloca você e outro coloca só você e outro cara aí você do nada spawnam do lado de um square super preparado muito experiente e aí você se fode ah o cara que me matou sobreviveu mas eu levei um aqui detalhes matei maconheiro safado tomou na beça onde é que eu vejo que não tem como ver né tem não enfim bora lá rapaziada achou outra partida aqui novamente só eu e outro cara eu tô indo mais leve agora tô indo de mp5 munição nível 3 também é e vamos tentar né velho mais uma vez no bloqueio ali só deu ruim na primeira partida porque além de ser uma dupla contra um squad o outro squad ele era bem preparado acho que era até time de amigos mesmo é a gente tava em desvantagem de números cara tava tudo bem equipado ali com granada e tudo o meu amigo ele morreu muito rápido então acabou que pesou pra gente velho dá uma luteada aqui ó o maluco ele já foi sozinho a gente já tá em em desvantagem o maluco foi sozinho ali é região de spawn também já pode ter gente camperando ali pra matar ele velho é um sabonete velho porra acho que é uma arma é é tem dessas né fazer o que o jogo as vezes ele sorri pra você mas as vezes ele ele caga na sua cara você fica naquela expectativa ó eu vou na expectativa de que uma coisa boa eu vou tirar aqui dessas gavetas velho uma coisa boa vai vir uma coisa boa vai vir esperança é o tom que morre galera uma fita agora vai agora vai uma lâmpada bora jogo bora jogo bora jogo bora jogo bora jogo bora jogo não matou não eu tô de sub né então é meu amigo provavelmente vai morrer que ele tá só é ou ele vai matar né pode ser muito bom também tem uma rapaziada que joga pra caralho é meu amigo você vai sozinho depois fica aí cagado de medo é 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 eu tô sentindo que eu vou tomar de lado aqui lá ele mil vezes é é é essa posição que esse cara tá eu não gosto velho ficar ali em cima é uma má ideia tem muito canto que dá pra ver é 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 eu acho que ele deu um miss click Ou não. É, ele deu um desclique. Deixei ele na frente. Eu vou passar por aqui e vou pegar pelo caminhão ali, ó. Mesmo caminhão dele. Eu vou entrar aqui pra lutear. O MP5 tá boa, velho. Tenha calma, meu filho. Esse cara, não seja esse tipo de cara, velho. Ele só quer ruxar. Ele só quer ruxar e não quer farmar, lutear. Aí ele deixa passar uma caixa dessa. Vai e perde um loot bom. O jogo é lutear e extrair. Porra, essa aqui é essa roupa. Tem três aqui, hein. Assim, o loot tá uma bosta, tá? Mas... Não pode deixar de lutear, velho. Não pode. Em algum momento, vai vir algo bom. Essa é uma SK12. Ah, uma boa. Desculpeita boa. Ó, isso aí é... Smoke. Smoke de bote. Queria passar na caixinha lá de equipamento. Esse cara aqui tá com a Mac. Esse cara aqui de AK-74N. Vou pegar. Essa arma aqui salva, velho. Às vezes, né? Esse cara vai morrer, velho. Aí eu cheguei assim, ó. Matou? Matou. Ele tá em cima. O maluco tomou. Ele tá em cima. Tá aqui em cima. É, pô. Vai brincando pra tu ver se tu não toma. Do bote. Caralho, velho. O loot tá muito ruim. Tá. Tá. Ai, joguinho. É, vamos lá pro... Opa. É, play, ó. Sabia, pô. Vamos ver se tu é bom pra caralho mesmo, filha da puta. Tá vendo aí? Escutei só um passo do maluco ali. E ele podia ter me matado, velho. Se ele tivesse com a arma melhor ali. Eu achei ter visto alguma coisa, marrom. Só que por ser uma red dot, eu não tive noção, velho. Mas achei que era mesmo. Aí quando ele atirou, eu tive a certeza. Ele não tava com a munição muito boa. Tava de MPX, eu acho. Ele tava com a linha top, cara. SVD e M4. Pronto. Depois daqui, vou extrair. Caralho, o maluco morreu pra MP5 do pai. Vamos ver a mochila dele aqui. Ele deve tá com a munição boa, velho. É, porque eu acho que ele pinou. Ele tava com a munição 3 mesmo. Deixa eu ver essa munição aqui. Não. É, acho que ele tá com esse colete aqui. Acho que não compensa eu levar assim. Mas eu vou tentar dobrar ele pra levar. Tá. A coronha dessa aqui não é dobrável. Eu devia ter mudado. Deixa eu fazer o seguinte aqui, rapaziada. É... Vou pegar aqui, isso. Isso. Vou descarregá-la. Remover as munições. Dropar o pente. SVD dobra. Show. APC. Isso aqui combina. É pra levar SVD aqui. É, porque eu quero levar essa MP5. Porque eu não tô com certeza em relação à munição, né? Dessa M4 aqui, dessa SVD, velho. Ó, o cara tinha granada, tinha tudo. Esse AP aqui. 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 Um pente da SVD. Nossa, mano. Eu vou ter que escolher aqui o que é que eu vou pegar e o que é que eu não vou pegar. Já tem uma dessa. Já. Tô pesado pra caralho. Eu queria levar esse colete ainda, mas não vai ter espaço, não. Cadê o pente da MP5? Eu dropei. Dropei. Ai. Calma lá. Eu vou acelerar aqui a partida. Eu volto vocês quando tiver tudo ok aqui. É a brada, é a brada mesmo, ó. Isso aqui é a pleia voltando. Isso aqui é a pleia voltando. paciência rapaziada nesses momentos que é que você faz tem que fazer uma escolha tem que tomar uma decisão ou você ruxa para matar os caras tipo não ruxar mas é compra briga para você se movimenta para ele saber que você tá aqui aí trocar um tiro ou você decide a toda boa de lute vou extrair e vai embora casa é isso que eu vou fazer eu não me movimentar porque eu não quero passar treta com esses caras agora eu não quero já tô pesado vai ter lute que eu não vou conseguir nem levar então não compensa compensa o que marca a extração e tentar sobreviver até lá é só isso esses caras passaram possivelmente eles estavam no motel e vazaram então vou fazer o caminho aqui por trás e aí a Se inscreva no canal. E vaza rapaziada, vaza. Eu não vou trocar tiro com esses botes de novo nem a pau. Já morri pra ele já. Da última vez. Não nessas partidas de hoje, mas ontem. Já morri pra ele de uma vez, não quero morrer de novo não. Ainda tenho que me preocupar com o player ainda. Vamos lá rapaziada. Não gastei, acho que eu gastei aqui 60k com a minha build. Que a arma eu já tinha. Já tava montada, né? Aquela MP5 de pacote que você ganha na emissão diária, se não me engano. Alguma coisa assim. Iniciante, alguma coisa assim. Sem dúvida. E aí... Tô saindo com a M4 montadinha aqui, bonita. De um SVD. Então assim, não tenho nada pra reclamar não, velho. Dessa partida aqui. Podia ter trocado o tiro com os caras pra treinar? Podia. Mas não vou. Porque eu preciso de dinheiro. Tem a galera que campera ali. Tem a galera que campera ali também. O tempo tá acabando também. Eu já tava full loot, vamos dizer assim. Porque eu tô pesado já. Eu ia caçar a briga com os caras ali pra quê? Beleza, vou tentar matar aí. Eu mato os caras ou eu morro. Se eu matasse os caras, eram dois. Eu ia ter que passar mais meia hora selecionando loot. O que é que eu ia levar, o que é que eu não ia. Então vamos lá. 60k. Que eu... Que eu gastei. 60k que eu gastei. Vamos ver o lucro. Vamos tentar fazer o cálculo aqui pra ver o lucro. Ó. 200k de lucro. Ainda matei outro youtuber. Eu vou procurar esse moleque aqui, véi. Pra ver se eu entro em contato com ele pra gente jogar. Ó, o maluco do meu time morreu. Ele deve ter morrido pros caras lá do... Os que foram passando por trás de mim. Lá no... Lá onde eu tava looteando. Vou dar um like aqui, ele vai ficar puto. Mas o maluco é isso, véi. Tem uma galera que... Foda-se, se tá jogando squares, vai sozinho na frente e os outros que se lasque. E eu salvei aqui meu loot, mano. Tô de boa, tô de boa. SVDzinha pro pai, que eu nunca tive. M4 depois do soft launch. Ainda também no soft launch. Eu ainda não tinha pego nenhuma. Peguei agora. Dei montadinha. Vamos ver aqui os atributos. Ó. Tá tão legal assim, mas... Já é um M4, né? 80k. SVD, 40k. Essa SVD não tava muito top, não. Mas é isso, pô. Vou ficando aqui, galera. Com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. A primeira partida não deu bom, mas a segunda já... Compensou, né? Então... É isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser ver mais vídeos assim. Eu vou ficar tentando jogar mais vezes em bloqueio na fazenda. Até... É... Aprender mais, né? Sobre... Sobre esse mapa. Como que os players se comportam. E... Melhorando o jogo. É isso aí. Valeu, falou. Até mais. Valeu!